Os dois policiais militares que executaram um suspeito de roubo num cemitério em Ferraz de Vasconcelos vão responder por homicídio. Eles já estão presos. Uma mulher presenciou o crime e fez a denúncia em tempo real para o Centro de Operações da Polícia Militar. O soldado Felipe Damel tem cinco anos de polícia, o parceiro Ailton Vidal, 18. Os dois não tinham problemas de má conduta ou abuso de autoridade. Segundo os policiais, eles estavam em patrulha no dia 12 de março, um sábado, quando por volta de três da tarde, na zona leste de São Paulo, interceptaram um furgão que acabava de ser roubado. Os dois contam que perseguiram o veículo. Dentro de um condomínio residencial, o ladrão que dirigia desceu atirando. Os policiais reagiram e acertaram o bandido, que, segundo a polícia, morreu a caminho do hospital. De Leone Lacerda de Aquino tinha 27 anos e uma ficha criminal que incluía passagens por receptação de mercadorias roubadas, resistência à prisão, formação de quadrilha e roubo. Os policiais relataram tudo, como resistência à prisão, seguida de morte. O caso teria se encerrado por aí mesmo, não fosse pelo testemunho de uma mulher. Ela estava visitando o túmulo do pai no cemitério em Ferraz de Vasconcelos e ligou para o Centro de Operações da Polícia Militar para contar o que aconteceu. Olha, eu estou no cemitério Parque das Palmeiras, aqui em Ferraz de Vasconcelos, e a polícia militar acabou de entrar com uma viatura aqui dentro do cemitério, com uma pessoa dentro do carro, tirou essa pessoa do carro e deu um tiro. A atendente pergunta pelo prefixo da viatura. Ela percebe que um dos policiais vem em sua direção e não se intimida. O comandante da Polícia Militar deu entrevista dizendo que os dois policiais levaram o suspeito para o hospital. Interrogados, os PMs caíram em contradição e estão detidos no presídio Romão Gomes. Tiraram ele dentro do veículo, da viatura, atirou no peito dele, colocou de volta, deram o prosseguimento como se fosse uma resistência de morte e caminharam para o pronto-socorro. Hoje, o coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP disse que a mulher teve uma atitude de coragem cívica. O custo, vamos dizer, do perigo que a vida dela podia estar representando, foi, nesse momento, pensado como menor em relação ao papel dela como cidadã, ao que ela espera das instituições, ao que ela espera do comportamento de um policial. No site, a Corregidoria da Polícia Militar elogia a atitude da testemunha e diz que a denúncia permitiu a prisão em flagrante dos dois soldados. Segundo a Corregidoria, esse episódio reforça a credibilidade na instituição da Polícia Militar, que mostrou disposição para cortar a própria carne para defender a sociedade paulista.